Como está o desenvolvimento do seu bebê com 19 semanas de gestação? Olá, mamãe linda! Que delícia ter você aqui juntamente comigo, acompanhando aí as semanas de gestação do seu bebezinho. Bom, se você acabou de chegar aqui nesse canal e você não me conhecia, é muito prazer. Eu sou a Patrícia Moreira e lhe convido você a se inscrever aqui no canal e fazer parte aqui juntamente conosco destas informações. E você que já é veterano aqui no canal, já conhece a nossa frase clássica, escreva aqui embaixo pra mim então nos comentários. Estou aqui só pra me ficar sabendo e deixar aquele coraçãozinho lindo pra você. Tá certo? Muito bem! 19 semanas, enfim, você conseguiu chegar com 19 semanas. Olha só como está passando rápido. Com 19 semanas, o seu bebê tem o tamanho aproximado de uma manga grande, ou seja, mede aproximadamente 15 centímetros. Aqueles ossinhos bem lá no interior ali do ouvido do seu bebê, eles começam a ficar mais rígidos, eles endurecem. E a partir de agora, ele vai começar a desenvolver a audição. Então, os ruídos ali de dentro da barriga, até mesmo os ruídos do lado de fora da barriga, o bebê vai começar a já ficar atento, né? Então, a voz da mamãe, a voz do papai, esses são os sons, assim, que o bebê precisa ter um pouquinho mais de familiaridade. E também, o bebê vai começar a ouvir os batimentos cardíacos do coração dessa mamãe. Os pulmões estão crescendo e o cérebro ali do bebê, ele está em constante aperfeiçoamento. Ele está agora em processo de ligamento para ficar perfeita a questão, então, de todos os sentidos do bebê. Como, por exemplo, o paladar, o olfato, a audição e o tato. Com 19 semanas, essa mamãe linda, ela vai começar a sentir um pequeno desconforto devido ao peso e o tamanho da barriga, que está crescendo rapidamente, né? Se você não está sentindo ainda que a sua barriga não está tão grande, né? Como você estava já esperando, é porque funciona assim. A primeira gestação da mulher, a barriga não fica, assim, tão aparente. Mas calma, que logo, logo a sua barriga vai ficar bem aparente. Daqui pra frente, ela só está crescendo e crescendo rapidamente, porque o seu bebê está em processo de desenvolvimento altíssimo, ganhando peso, ficando um bebê lindo, forte. Nesta semana também, você poderá sentir o seu bebê se mexendo bastante. Não quer dizer que ele não estava se mexendo antes, é que ele estava tão pequenininho que você não conseguia perceber que ele estava se mexendo, mas ele já está se mexendo. Mas agora, né? Com cinco meses já de gestação, você vai começar a sentir ele se mexendo muito nessa barriga. E esta, minha linda, é a fase mais emocionante. O momento que você vai sentir o seu bebê se mexendo pela primeira vez. É uma delícia você sentir que existe ali uma vida. E esta é uma sensação maravilhosa. Então, aproveite cada momento da sua gestação. Lembre-se, minha linda, você está maravilhosa. Você já chegou quase já na metade aqui do caminho. E agora, daqui pra frente, você vai ficar ainda cada vez mais linda. Parabéns, minha linda! Você chegou nas suas 19 semanas de gravidez. Você poderá continuar acompanhando aqui comigo toda a sua gestação, semana por semana, ok? Eu vou deixar o link pra você aqui embaixo, onde você pode acompanhar a sua próxima semana. Eu vou agora, né? Ler ali embaixo, né? Os comentários. Deixar aquele coraçãozinho lindo lá pra você. E se você ainda não deixou aquele like lindo no início do vídeo, por favor, eu peço pra você agora deixar esse like aqui pra mim, tá bom? Ó, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo aí no seu coração. Mas ainda nós nos encontramos nas próximas semanas. Até mais! Um grande beijo aí no seu coração. Um grande beijo aí no seu coração.